Diga o que você tem feito contra a criminalidade. Tá difícil hoje em dia no país sobreviver, pois o que a gente vê é uma triste agonia, roubo e morte todo dia, crimes com barbaridade. Fale com sinceridade depois de pensar direito. Diga o que você tem feito contra a criminalidade. Todo dia acusamos a nossa classe política e fazemos muita crítica, nossos direitos cobramos. Mas será que nós estamos agindo com honestidade? A responsabilidade não é só para o eleito. Diga o que você tem feito contra a criminalidade. Eu venho te perguntar se um conselho tu já deu para um conhecido teu para das drogas se livrar. Já parou para conversar com alguém de pouca idade para mostrar-lhe a verdade do caminho que é direito diga o que você tem feito contra a criminalidade. Não se doa só o real, se doa tempo também. O gastando com alguém lutaremos contra o mal. Se tu tens potencial, faça alguma atividade, desenvolva na cidade um projeto de respeito. Diga o que você tem feito contra a criminalidade. Muitos jovens ociosos podem artes aprender e outro destino ter para não serem criminosos. Se nós formos cuidadosos e tivermos mais vontade, a nossa sociedade com certeza terá jeito. Diga o que você tem feito contra a criminalidade. Se você se preocupar hoje com uma criança, dando a ela confiança para contigo conversar, estarás, pois, a formar sua personalidade. Nunca negue a amizade por causa do preconceito. Diga o que você tem feito contra a criminalidade.